E aí, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês hoje um jogo de Android bobo, mano, mas que eu gosto demais, mano. E se você também gosta de Hillclimb Racing, não te esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo aqui no canal, beleza? Que a gente faz jogos de Android, faço car parking, faço vários jogos aí, mano, tem uma playlist aí só de jogos de Android, então dá uma moral, vai lá. Mano, eu sou doido com Hillclimb Racing 1, na hora que eu vi que tinha o 2, mano, eu apaixonei. Se você também é fã desse jogo, deixa o like, se inscreve no canal, beleza? E bora pro vídeo. É, rapaziada, lá vai então, hein? Vou clicar em continuar, derrote seus oponentes. Eita, peraí, deixa eu... Deixa eu fazer um mapeamento aqui, que eu não fiz mapeamento aqui, não. É só dois botões só, é. Não tem muita coisa, não. Aqui, ó. Uai, foi não? Ah, não, não é o controle, não. Aqui, ó. É só dois botões, mano. É muito simples esse jogo. Se liga, ó. Vamos lá, tá preparado aí? A tela tá preta? Vamos lá. Vamos ganhar desse cara. Eita. E agora parece que tá no multiplayer, velho. Tô em segundo, hein? Tô em segundo. Eita preula. É, eu esqueci. Eu tinha esquecido dessa parada aqui. Entendi. Ai, porra. Beleza, deu bom, deu bom. Bora. Tamo em primeiro, rapaziada. Véi, eu sou louco com esse jogo. Ai, porra. Quase que eu capotei, velho. Esse jogo é muito gostoso. E parece que tem um online agora. Eu só acho que tá baixo. Aí, ó. Conectar. Fumaça. Vou botar aqui meu novo. Você tá doido? Esse jogo aqui, fi, eu gosto de jogar ele demais. Aí, conectando. Conectou. Aí. Criando conta. Criei minha continha. Concordo. Ó, já ganhei já umas moedinhas, mano. Ixi. Se vocês curtir esse jogo aqui, vai virar sério no canal. Eu sempre quis. Qualquer coisa, eu trago ele nas 11h15. No horário de 11h15. E continuo trazendo o Car Park em 8h15 pra vocês. Deixa aí. Deixa nos comentários aí. Bora pra corrida. Bora pra corrida. Bora pra corrida. Olha, mano. Tem como melhorar o carro. Olha lá pra você ver, velho. Os busão. Olha o busão. Ó, tem uns carros maneirão aqui, velho. Ó, olha o tratorzão arrombado. O trator. Mano, eu sou louco com esse jogo, mano. Eu piro. Esse jogo aqui. Ó, tem até, mano. Olha, monociclo. Monociclo? Isso é um monociclo, não é? Olha pra você ver. Olha, mano, os calembeques, ó. E por último, é uma Ferrari? A Ferrari não. Parece ser uma Huracan. Vamos lá. Vamos correr. Eu sou... Será que dá pra jogar online? Eu sei que dá pra jogar online. Vamos lá. Ó. Agora é corrida, hein. Pesado. Vamos lá. Agora mostra o RPM, a gasolina. Não mostrava essas paradas pra nós, não. Bora. Eu tô acelerado, hein. Meu jipim tá como? Tá poucas. Isso. Vamos pegar o combustível aqui, que é interessante. O combustível, mano. Se você não pega o combustível, vai ter fase que você fica no meio do caminho, tá ligado, né? Eita. Aí, ó. Pelo menos o tanque tá cheio. Nossa, velho. Olha a suspensão desse carro, pô. Como é que vai? A suspensão desse carro, como é que vai? Beleza. Essa daqui é copa? Ah, eu tô com o teste, pô. Vamos lá. Mano, eu tô bossejando, não sei por quê. Acho que é sono mesmo. Depois da... Depois da janta, você tá ligado como é que fica. Olha. Vamos lá. Tamo em segundo. Tamo em segundo, não. Tamo em primeiro, né? Nossa, quase que eu capoto, velho. Essas primeiras fases é muito tranquila. Olha, velho, como é que esse... Que a suspensão desse jeep pula, só. Bora. Ah, pô. Nossa, quase, mano. Quase que eu fico falando ali, viu? Sério. Campeão. Beleza. Campeãozão. E você percebe que... Ele não tem nenhuma feição, né? Ele não vibra, não. Olha lá. A feição dele é a mesma, tá ligado? Sempre. Vamos lá. Será que dá pra jogar online, mano? Ó, velho. Vai tá dando pra jogar online, mano. Nossa. Eu vou jogar esse trem online. Não vai ter jeito, não. Eita, eu tô gastando minha moeda aqui. Tá doido, é? Não, pô. Vou mexer no carro. Onde é que mexe no carro aqui? Eu esqueci onde é que mexe. Mano, um, um já era doido, Zé. Agora esse aqui... Corre pra você ver, velho. Melhor jogar dois. Tem um BR. Ah, velho. Por que que eu tô bocejando? Não tem um BR, mano. Não tem um BR. Esse aqui é novo, mano. Eu nunca tinha pegado, não. Pronto. Beleza. Eu quero saber como é que eu faço pra... Pra mexer no meu carro, mano. Eu vou... Eu mexi lá naquela hora lá. Eu não sei onde é que foi. Vamos cab... Ah, é aqui, ó. Visual. Já dá. Ah, moleque. Aí, ó. Agora eu já tô com um capinha diferente. Tem um bonézinho pra trás com... Beleza. Deixa eu ver o meu veículo. Ó. Ah, velho. Que que é isso? Dá pra estilizar, mano. Ó, dá pra deixar da hora. Ó. Ah, já tá todo estilizado. Deixa eu gastar aqui um no pneu. Mano, essa suspensão desse carro, ele é meio esquisito. Vamos dar uma upada aqui. Um upgrade. Vou fazer um upgrade de cada aqui. Aí. Será que dá pra trocar as rodinhas também? Dá pra trocar as rodinhas. É, não. Mas essa daqui tá mais bonita. Vambora. Bora, hein. Iniciar a Copa Rio Hub. Agora ficou mais a minha cara o carro. Oi, oi. Nossa senhora. Quase que eu fui. Nossa, mano. Eu tô muito boa. Eu tô com muito sono, velho. Muito sono. Ó, o Dimitri chegou agora. Eu tô doido pra jogar online disso aqui. Vamos lá. Eita preola. Vai quebrar o pescoço desse jeito, hein. Nossa, mano. O carro virou. Nossa. Só o solavancão. Ganhei mais uma. Ganhei mais uma porque eu sou bichão. Você tá ligado? Doideira. Vou compartilhar, não. Primeirão. Cabuloso. Como sempre. Ah, aqui que eu já libero o outro, ó. Ó, eu já libero a motinha aqui já, ó. No bronze. Doque a Copa. Hã? Eita. Ganhei um ímã. O que é isso? Pra que que serve o ímã, será? Eu não sei pra que que serve o ímã. Aqui, ó. Peças. Colete de combustível. Tá, coloquei. É isso mesmo? Não sei pra que que serve ainda, não. Mas tá valendo. Vambora. Tá valendo. Ah, o ímã coleta mais rápido um negócio pra mim. Nossa, mano. Essa aqui tá difícil. Quase que eu caí. Gente, vocês acham que é fácil? Mas não é tão fácil assim, não. Tá ligado? Assim, no começo é facinho. Mas depois, mano. Esse carro aqui começa a... Tá ligado? Sinistro. Vocês entendem? Olha. Eu sou no freio ali, tá vendo? Tava um mortal. Primeiro lugar. Três pontos. Apoixonei com esse jogo, mano. Apoixonei. É satisfatório, velho. Tá ligado? Vocês não estão entendendo o tanto que é satisfatório esse jogo. Lá vai nós, hein. Ai! Ah, velho! Eu tava tentando fazer um outro negócio aqui. Oh, fiquei em segundo. Que pai. Fiquei em segundo, mano. Não, eu vou correr de novo. Ai, ó. Não, vou correr. Vou correr. Ah, eu vou correr de novo essa copa aqui. Não vale. Eu caí feio, você viu? Agora foi. Ai! Pinóia! Caí de novo, velho. Tá chatinho já. Não pontuei a primeira. Vamos ver se a segunda eu pontuo. Vai, meu filho. Nossa senhora. Ai! Mano, vocês estão vendo como é que tá dificultando? Eu vou treinar que eu vou ficar bom nisso aqui. Eu vou treinar. Um ponto. Mano, eu vou ter a concentração. Ah! Ô, velho! É muito chato, velho! Eu tô passando raiva. Ah! Perdi. Mano, eu caí em todas. Vocês têm noção? Todas. Todas. Eu caí em todas. Mano. É foda. Eu vou ter que ir. Eu vou ter que fazer, meu. Vai cá amanhã. Quando eu dormir. Porque eu tô precisando dormir. O que vocês acharam do joguinho, mano? Deixem nos comentários aí, beleza? Vou nessa. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu vou nanar. Porque puta que pariu. Valeu. Tchau.